Hoje eu tô aqui com a corretora Ilusca e a gente vai responder uma dúvida que muita gente tem. Quais são os melhores bairros pra morar aqui na região de Orlando? Vem com a gente que eu vou responder tudo sobre isso logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e eu tô aqui mais uma vez com a Ilusca pra gente tirar essa dúvida de vocês de quais são os melhores lugares pra morar aqui em Orlando. E o que a gente vai falar nesse vídeo, Ilusca? Oi Gabi, obrigada por me ter novamente aqui no seu canal. É um prazer estar gravando de volta com você. E eu espero que nós possamos esclarecer as dúvidas das pessoas sobre qual é a melhor região pra comprar aqui na cidade de Orlando. Então, a nossa ideia hoje é citar pra vocês quais são os 5 melhores bairros pra você morar aqui em Orlando. E eu preciso esclarecer pra vocês que também tem outros bairros que são mais comuns pra investimento, até porque são regiões de casas de férias. Mas como o foco desse vídeo é pra residente, a gente não vai focar nisso. Mas pra não deixar vocês sem essa informação, a gente vai gravar um vídeo que vai ser meio que a continuação desse aqui, só que ele vai lá pro canal da Ilusca. A Ilusca também tem um canal no YouTube junto com o irmão dela, que é o Orlando Brothers. O link vai estar aqui na descrição, então se inscreve lá, porque o vídeo sobre os melhores lugares pra investimento vai pro ar nesse domínio. Além disso, a gente tá pensando em gravar uma série, eu junto com a Ilusca, mostrando pra vocês como são esses bairros que a gente vai mencionar hoje. Eu quero saber o que vocês acham da ideia. Quem gostou, gente, comenta aqui embaixo, porque daí a gente já pode começar a planejar essa série de vídeos. Então já vai deixando seu like, porque é só assim que a gente vai saber que vocês estão gostando, que vocês querem mais esse tipo de conteúdo. Se inscreve aqui no canal, se inscreve no canal da Ilusca, e agora sim, vamos começar o vídeo. Então Ilusca, conta pra gente agora o que você levou em consideração pra montar essa lista dos 5 bairros. É o seguinte, inicialmente a coisa mais importante é saber se o nosso cliente tem crianças ou não, porque dependendo disso nós vamos precisar estar em regiões com boas escolas. Aqui, lembrando, são aquelas regiões com escolas A ou B, tá? Então, fiz essa lista, no número 1 está Windermere e Wintergarden, no topo da lista. A região de Windermere e Wintergarden é uma região relativamente nova, onde está se havendo muitas construções, então nós temos muitas oportunidades, tá? Um valor legal, um valor em torno de 250 mil, 300 mil dólares. E o mais importante, eles são quase todos condomínios fechados, condomínios fechados com segurança 24 horas. E o que também é muito importante para as pessoas do Brasil, que tem crianças, todas as escolas são escolas de nota A ou B. Então essa é a razão que a gente escolhe o Windermere e o Wintergarden como região número 1. Então, gente, primeira região, Windermere e o Wintergarden. E lembrando que o pessoal até fala que o Windermere é o quintal do Bedkinder, né? Porque fica coladinho ali na dinâmica. E é literalmente, Gabi, você à noite consegue ver os fogos de artifício. De muitos condomínios você consegue ver os fogos de artifício, então isso é muito legal. Então, sem dúvida, isso já chama super atenção dos brasileiros também. E assim, gente, o Windermere e o Wintergarden são duas regiões. A gente acabou colocando elas juntas porque são vizinhas, então elas acabam sendo muito parecidas. E uma coisa que eu gosto bastante dessa região é a fachada das casas. Elas são um pouco mais modernas, né, Ilusca? Isso, justamente pelo que eu falei, que é uma região mais nova, né, onde estão havendo muitas construções. As construções estão vindo com essa pegada até muito parecida com o estilo brasileiro, que é uma fachada contemporânea mais moderna, que o brasileiro gosta, com tons claros também. E agora, Ilusca, qual é a segunda região que você vai mencionar aqui pra gente? Então, a segunda região seria Lake Nona. Lake Nona também é uma região mais nova. Ela é chamada Cidade Médica porque ela tem alguns hospitais novos. Tem também o Hospital de Crianças, o Children's Hospital. Tem também duas faculdades médicas nessa região, que é a UCF e o Valencia. O campus das faculdades estão lá. Então, por isso chama-se a Cidade Médica e houve muito investimento, investimento pesado nessa região. Inclusive, a Associação de Tênis também, nacional dos Estados Unidos, eles treinam lá. Eles têm um espaço com mais de 100 quadras de tênis. Então, pros amadores de tênis, os amadores de golfe também, tem muitos campos de golfe bonitos. É uma região diferente da Windermil, Winter Garden. É um pouco mais afastada da Disney. Fica logo atrás do aeroporto de Orlando. Mas também é uma região nova, com fachadas e casas contemporâneas. E excelentes escolas. Então, escolas há também. E a terceira região que a gente vai mencionar aqui pra vocês não é tão comum quanto os brasileiros vêm morar aqui, né, Ilusca? Que é downtown Orlando. Por que você gosta tanto dessa região que eu já sei que você é suspeita pra falar? Totalmente suspeita, porque é lá onde eu moro há mais de 15 anos. E eu amo a região de downtown Orlando. Porque pra mim é o único lugar em Orlando onde você se sente que você tá numa cidade grande. Onde você pode fazer coisas até de bicicleta, andando. Que não é muito comum aqui em Orlando, porque tudo é muito espaçado. Mas downtown Orlando, Gabi, em alguns lugares você consegue ter regiões de escolas boas. Eu tenho meus filhos pequenos, então nós moramos numa região de escolas boas. E também já é uma região mais tradicional, mais estabelecida. Por exemplo, tem casas lá que foram construídas em 1930, 1950. Então, bem diferente das regiões que nós citamos, tá? Inicialmente. Os condomínios não são fechados. São todos aqueles condomínios abertos que você vê muito em filme, né? Realmente sem muros, sem nada. Mas é uma região muito agradável. Eu amo mesmo. E nós vamos já fazer a série e vamos mostrar um pouco mais dessa região pras pessoas. É isso aí. Quem quiser a série, comenta aqui embaixo, gente. E eu acho legal mencionar que downtown Orlando também tem uma vida noturna bem agitada, né? Isso, Gabi. Uma vida noturna bem agitada. Inclusive o D-Path, né? Que é o Dr. Philip's Performing Arts Center. É o centro cultural. Onde eles trazem várias peças da Broadway. Vários shows. Então, fica lá em Orlando. Como tem muitos bares e restaurantes, né? A vida noturna que você mencionou. E também o Emoe Center. Sim, verdade. A arena de basquete e o Orlando City também. O estádio de soccer. Então, tudo isso é em downtown Orlando. Outra região também bem tradicional, que fica mais ou menos nessa localização, né, em Lusca, é o Winter Park. Isso. O Winter Park é uma região, assim, mais nobre até de Orlando, sabe? Ela fica apenas 10 minutinhos ou menos ao norte de downtown Orlando. E é uma região super tradicional. Os imóveis lá são um pouquinho mais caros, tá? A média de preço seria uns 400 mil dólares a 1, 2, 3 milhões de dólares. Região também com muitos lagos. Então, por isso, encarece um pouco os preços das propriedades. Como falamos de downtown Orlando, uma região mais tradicional, onde os condomínios não são fechados, raríssimo você encontrar um condomínio fechado em Winter Park. Porém, super seguro, com escolas boas também. Gosto muito de Winter Park. É, agora eu acho que os brasileiros que estão vindo pra cá até a turismo, estão começando a ir pra lá. Nem que esteja pra jantar, faz aquele passeio de barco, de trem que tem ali. Então, eu acho que é uma região bem legal também pra quem quer morar. E tem aquela ruazinha famosa de Winter Park, que é chamada Park Avenue. Com certeza que quem já viu em Orlando foi Winter Park, foi na Park Avenue, cheia de lojas, de boutiques e de restaurantes também muito bons. E essas regiões de downtown e Winter Park, que a gente acabou de falar, são mais próximas da UCF, que é a faculdade aqui da Florida. Isso mesmo, a UCF é a faculdade aqui de Orlando, são mais de 60 mil estudantes da UCF. Então, a segunda maior faculdade dos Estados Unidos, maravilhosa. Eu me formei lá, eu fui pra ela. Então, sim, se você tá pensando em vir fazer algum curso na UCF, as regiões seriam downtown e Winter Park, mais próximos da UCF. E agora, antes da gente ir pro quinto e último bairro, quero falar pra vocês que eu vou deixar aqui em cima o link da playlist, que tem várias casas que a gente já visitou, mostrando pra vocês em alguns desses lugares que a gente mencionou aqui. Então, se você quer saber como é que são essas casas, confere o vídeo aqui em cima. E não esquece, claro, de comentar aqui embaixo se você quer que a gente faça essa série mostrando como são os bairros e qual você quer que a gente faça primeiro. Mais votado é o que a gente vai, pessoal. E qual é o quinto e último bairro que a gente vai mencionar aqui hoje, Luzga? Ah, Gabi, o quinto bairro não podia ficar de fora, que é Celebration, que na realidade depois a gente vai explicar a diferença de bairro e cidade, tá? Mas Celebration, gente, é a cidade da Disney, né? Foi criada pela Disney, projetada, tão linda, não é? E você mora lá também, então acho que você pode até falar um pouquinho sobre a vida lá em Celebration, como são os eventos. Então, gente, eu acho que quem acompanha a gente aqui até já viu várias coisas que acontecem lá em Celebration e eu sou suspeita pra falar porque eu amo. A gente até tava conversando aqui, né, Luzga, que costuma ser uma cidade muito tranquila, então acaba que tem muitos aposentados, tem muitos velhinhos lá, mas eu amo, gente. Eu amo, eu acho, assim, muito gostoso. Cada vez que eu saio de casa pra passear com o meu cachorro, sabe, é tudo tão lindo, aí faz stories, o pessoal fica, onde é que é isso? Porque parece que a gente tá dentro de um filme, exatamente. Aí a gente mora bem pertinho de onde tem aquele centro também, tem aquele lago super bonito, tem umas trilhazinhas, tem a sorveteria, tem o cinema, aí uma gracinha, realmente parece que a gente tá dentro de um filme. E todo feriado, né, todo evento, né, eles fazem alguma coisa, né, nesse lago. É, o Halloween é um dos mais famosos que tem, né, o Halloween Celebration, o pessoal sempre vai pra lá, todas as casas são decoradas. Eu tenho um vizinho que ele decora a casa até pro Valentine's Day, ele decora pra tudo. gente, vocês não tem ideia. O americano adora decorar a casa pra tudo, acho que todo mês, pode até falar um vídeo aí sobre isso, todo mês tem algum tema aqui de decoração, viu, os americanos adoram decorar. Exatamente, aí tem o 4 de julho que eles também fazem, final do ano eles colocam pista de patinação, tem a árvore, tem neve artificial, as crianças adoram. Na época de Halloween também tem aquela, como é que é o nome daquele negócio pra comprar abóbora que eles criam, uma feirinha, assim, né. O pumpkin patch, inglês. A feirinha pra comprar abóbora. É, que é uma gracinha, então assim, eu adoro Celebration, eu sou suspeita. E as escolas lá também são boas, né, Lusca? As escolas também são boas, né, e também, claro, por ser Celebration, a gente tá próximo da Disney, né, então pra você que curte realmente a Disney, lá também próximo da Disney. E assim, Lusca, eu gosto muito de Celebration, mas a única coisa que eu vejo em relação ao local é porque não é como o Intergarden ou o Indemir, que ainda tem muito espaço a ser construído. Exato. Celebration, o que tem, tem, não tem mais pra onde, então as casas acabam que são um pouco mais antigas, né. E mais caras também por essa mesma razão, né, Gabi, porque geograficamente falando, é um espaço pequeno, já está todo construído, então encarece o valor das casas, encarece também o IPTU dos imóveis e também o condomínio. Então, é uma região glamorosa, mas um pouquinho mais cara do que as outras. E até o pessoal comentar, Gabi, tu é vizinha do Silvio Santos, porque todo mundo sabe que ele mora lá. E realmente a gente mora na rua do Silvio Santos, sabia? Só que é uma rua bem grande, acaba que dá mais ou menos ali um quilômetro de distância. Mas quando a minha avó veio aqui, a gente teve que ir andando até a frente da casa dele, ela queria fazer bolo, queria levar. O pessoal adora. Então, Lusca, agora antes da gente encerrar o vídeo, vamos esclarecer pro pessoal, esses lugares que a gente mencionou, são bairros mesmo? Como é que funciona essa distribuição aqui? Então, na realidade, eles não são bairros, eles são cidades, tá? O Intergarde é uma cidade, o Indemir é uma cidade, Celebration também é uma cidade. Então, mas a gente fala bairro porque é simplesmente mais fácil. Uma cidade acaba e começa a outra, é tudo muito interligado, tudo muito vizinho, faz tudo parte da grande Orlando. Muita gente até fala Orlando, né, pra tudo isso, Gabi? Exato. Então, por hoje é isso, gente. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas de vocês. Se ficou alguma dúvida, vai comentando aqui embaixo também. E Lusca, muito obrigada por estar aqui. E pessoal, domingo vai sair vídeo lá no canal da Lusca, então se inscreve lá que a gente vai falar sobre os melhores lugares pra investimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho